Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Gustavo Gaia trazendo aquela notícia bombástica, o bambu tá gemendo, a taboca tá rachando para o Barbudinho, parece que é proposital, está forçando a sua própria queda aí né, parece que o Barbudinho está forçando a sua própria queda, parece que ele queria entrar aí somente para fazer alguma coisa e depois sair, tem algo muito estranho acontecendo ou ele acha que com narrativas ele vai conseguir convencer os seus jumentinhos né, e fizeram, porque esses aí já estão desistindo e quando desiste é queda, a queda do Barbudinho está muito próxima, vamos ver aí o Gustavo Gaia falando qual o motivo disso, quero deixar os créditos ao canal dele, Gustavo Gaia, pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botão aí abaixo escrito, inscreva-se, dá essa moral para a gente e vamos para o vídeo. O pior obstáculo que o Lula vai ter que enfrentar está começando a ganhar grandes proporções agora, algo que a Globo não consegue com o seu mecanismo de lavagem cerebral, convencer as pessoas que não existe, nem a Miriam Leitão, nem a Daniela Lima serão capazes de passar pano para isso, eu vou te explicar, vamos lá. Para a parcela brasileira mais instruída, aquela que foge do PT e da esquerda, como o diabo foge da cruz, ou como o pai da Dilma foge da cruz, sabem que o que ele já fez já é mais do que o bastante para jogar esse cara no lixo da história, apoiar Hamas, ir contra Israel, apoiar invasor da Ucrânia, todas as merdas que ele tem feito, afugentar o investimento, aumento da criminalidade, aumento do desemprego, tudo isso para pessoas esclarecidas já é mais do que o bastante, mas infelizmente, de acordo com a... desde que a esquerda sequestrou o sistema de ensino brasileiro e o jornalismo, a parcela de pessoas esclarecidas no Brasil hoje talvez não seja a maioria. A maioria das pessoas hoje no Brasil são pessoas de baixo nível de instrução, e elas não ficam muito atentas para a questão de investimento, bolsa de valores, falas em viagens internacionais do Lula, sigilo do cartão do Lula, nada disso importa para eles, não sabem o que é Hamas, o que é Israel, Rússia, Ucrânia, isso não tem muita relevância, não estão preocupados com queimadas da Amazônia, nem com mortes do Yanomami, não leem, não buscam se informar, então é algo que não os afeta. O que afeta essas pessoas e o que vai derrubar esse governo é o preço dos alimentos, e o preço dos alimentos está subindo astronomicamente, e agora com o novo imposto que esse governo aprovou, que é o imposto mais caro do mundo, vai piorar ainda mais, então vamos lá, olha a percepção das pessoas, preço dos alimentos aumentou, dizem 79% dos brasileiros ao IPEC, ou seja, 80% dos brasileiros já reconhece que está mais caro para comer, e comer é algo que todos fazem, nem todos são antenados em política internacional, nem todos estão antenados no investimento, na bolsa de valores, não, mas todos comem. 64% também disseram acreditaram que ficará mais caro custear a alimentação dos próximos meses, então a percepção do povo é péssima, é pessimista. Tanto é, a situação está tão triste para o Lula, isso é ótimo na verdade, infelizmente a gente vai ter que passar por esse momento de tristeza, que durante o evento dele nessa semana, olha o que uma mulher falou no evento do Lula. A mulher mostra ao Lula a realidade do nosso país, veja a reação dele. É pão, farinha, uma caixa de leite, é o básico do básico. Antes, gente, a gente ia no mercado feliz da vida, ia fazer compras, saía com o carrinho cheio, era uma realidade que a gente gostava de, eu tenho uma lembrança muito boa, que eu ia no mercado com a minha mãe, enchia o carrinho, e agora hoje a gente praticamente fecha os olhos para passar nos corredores. É uma tristeza sem fim, porque a gente vai uma semana, tá um valor, na outra semana já tá o dobro. A gente vai uma semana, tá um valor, na outra semana já tá o dobro. A situação do preço dos alimentos é algo tão grave e que derruba qualquer governo, gente, porque todos comem. E a parcela mais pobre do Brasil, a de baixa instrução, aquela que ainda é enganada pelo sistema de desinformação da extrema imprensa e das instituições de ensino, você não convence uma pessoa que tá passando fome que a vida dela melhorou. E aí os memes já começaram. Esse aqui, pra mim, é o que mais, eu adorei. Dá uma olhada, esses memes pra mim são os melhores, vamos lá. E é mesmo. E já aumentou, o arroz já tá mais caro que isso, tá passando de 40 em vários lugares do Brasil. É o amor. Supermercado Fasueli Batata Mona Lisa de 3,99 Só 8,99 Feijão preto o quilo de 4,98 Apenas 12,99 Tudo isso e muito mais E o supermercado Fasueli informa A picanha ainda não chegou Mas tem abóbora Supermercado Fasueli Então, quer comprar pouco E gastar bastante Vem pro supermercado Fasueli Rapaz, o povo é criativo, né? O brasileiro, o negócio pode estar todo dando merda Mas eles têm um senso de humor Brasileiro, é uma criatividade do brasileiro Se desse dinheiro, muito internacionalmente A gente seria país do primeiro mundo Mas essa é a situação, tá? Tirando a brincadeira Se você afeta o bolso daquela pessoa mais pobre E ela vê que ela que tá comendo menos O carrinho enche menos Ela não consegue ter comida pro mês inteiro Pra ela e pros filhos Você pode ter certeza Essa pessoa não tá preocupada em direita, esquerda Ela tá preocupada só em comer E isso o Lula tá destruindo Então nós vamos ver em breve aí Pessoas revoltadas indo pras ruas E não vai nem ser a direita, às vezes, não É o próprio povo que vai ficar de saco cheio O povo que fez o L Vai ficar de saco cheio E vai pras ruas pedir pra derrubar esse governo E aí o impeachment vai ficar muito mais fácil Lá dessa imprensa tradicional Que tem uma parcela de culpa enorme No que a gente tá enfrentando hoje no Brasil, Augusto Não tem a menor dúvida Bom, o Bradock Show tá condenado ao sucesso Condenado ao sucesso A gente está atendendo a uma demanda Que mostra a cegueira de empresários brasileiros Digamos que o cara quer só ganhar dinheiro É um público imenso À espera da verdade Em busca da verdade Porque a imprensa Os jornais Telejornais Os programas de jornalismo rádio Chamemos de imprensa Tudo isso aí Eles não só Ficam a favor da censura Não só ficam a favor da censura Como eles ignoram o direito à liberdade A informação correta Eles não lutam pela liberdade de expressão Interessa a eles manter calados os outros E não se preocupam com o brasileiro que quer ver a verdade Então eles escondem a informação Ou publicam coisas deformadas pela ótica esquerdista E o que acontece? Deixam um monte Uma multidão de brasileiros Incontáveis brasileiros Se sentem órfãos Do que foi a Veja A própria Globo Em determinados momentos O Estadão A Folha Menos Mas eram jornais Que tinham algum respeito pela verdade Agora Você tem essa atua procurando O Brasil é um país estranho É o único país que eu conheço Onde dos outros partidos procuram eleitores No Brasil eleitores procuram um partido que os represente No Brasil você tem as pessoas Empresas oferecendo veículos Oferecendo programas Que falseiam a verdade Falsificam E você tem um mundo de gente Esperando o que faz Esperando ouvir O Braddock Show O Oeste Sem Filtro E pouquíssimos Programas Eu poderia citar aqui Veículos também Eles não entendem Os empresários deveriam saber disso Até para ganhar dinheiro Agora Os jornalistas Controlarem as redações São jornalistas militares Condenam Esse aparelhamento das redações É uma condenação à morte Não sei se vocês viram As últimas Medições As últimas tiragens Na imprensa A última que eu vi foi na semana passada Eu vi que a Folha A edição impressa da Folha Chegou a 45 mil exemplares Daqui a pouco nós vamos estar batendo esse número Somando as telas aí que a gente vai As telas que vão nos acompanhar 45 mil Os jornalistas Os jornalistas antigos Eles valorizam muito A coisa impressa Quando eles perdem uma coluna lá Eles ficam arrasados Eles vão para o digital Pois bem O digital não está compensando a perda não Está em queda Também em queda há 3 anos Agora Vê uma revista como a Veja Que também deixou órfãos aí Centenas de milhares de brasileiros Uma Veja noticiando Que noticia Ou deixando de noticiar Aí você entende Porque ela pela primeira vez Está com menos de 100 mil Exemplar Chegou a 1 milhão E 200 Não perde para os avanços da tecnologia Não é só a questão da internet não Eles perdem pela linha editorial equivocada E perdem para as mentiras Eu vi a Veja na semana da morte do Cléristão E não citaram o nome dele Eu fui olhando as coisas e falei Não, não é possível Vão citar a morte de um dos presos No 8 de janeiro Pelo menos na sessão Datas Pois olha aqui La Fome e Poça Não sei se vocês notaram Não citaram Aí você vai ver A retrospectiva do ano Isso não vai existir Enquanto isso eles começam Dizem que houve um golpe com Minuta Com o vendedor de algodão doce O povo tratado como idiota Abandona o veículo Já vi essa história acontecer A única coisa que fecha Qualquer veículo, qualquer programa É a falta de credibilidade Não é o governo Mesmo que usa censura E também não é o anunciante Não É quem deixa de acreditar No que houve Porque é mentira Ou no que lê Porque é mentira E curioso que é um fenômeno global Aqui nos Estados Unidos Está acontecendo a mesma coisa Outro dia o Elon Musk Mesmo postou a queda de audiência E de assinantes De New York Times Da mídia mainstream aqui Porque também com o fenômeno Trump Eles viraram militantes Eles sacrificam a verdade Ou a objetividade Mais imparcial possível Ao tratar dos assuntos Em nome de uma causa Que eles julgam maior Salvar a democracia Da ameaça populista Fascista Da extrema direita Então quando o cara coloca Isso acima dos princípios jornalísticos É óbvio que a credibilidade Vai por ralo É, eu vou contar Um bastidor aqui Diga, diga Augusto Não, você por exemplo Você vê o avanço O ligeiro avanço Já é O ligeiro avanço da Folha Noticiar que ontem Na praia de Copacabana Apareceu uma multidão Já está de bom tamanho Porque se você bota o Datafolha No mês Essa multidão Vai se reduzir A uma plateia de comício De vereador Num grotão No Brasil Já avançaram Mas tem Para os professores da USP Especialistas em contagem De gente Esses caras Estão usaram Quatro fotografias Simples Explicando E aí Contaram Cada recortezinho E aí chegaram A conclusão De que havia pouco mais De 30 mil Aí é uma piada Nossa Ana Paula Reckham Sabe que Num bom Num bom jogo De vôlei de praia E ela foi campeã mundial Quando você tinha Uma boa sequência De jogos Você juntava Essa turma Eles insistem Eles mentem Sobre Que você está vendo Eu ouvia Dos voos políticos Ouvi 300 vezes A mesma coisa Olha aqui Se o teu adversário Faz uma grande manifestação Ou você Faz uma maior Ou esquece o assunto Não Eles comentam É O Fantástico Fez o que a gente chama Em jornalismo De uma nota coberta Bom pessoal É isso aí O Barbudinho Dilmou Dilmou E Dilmou Feio Está pior Engraçado Que ele está pior Do que a 30% De 30% E ainda continua A força Que ele tem Por trás Dos bastidores É gigantesca Mas pelo povo Mesmo É A barriga O povo Ele se ganha Pela barriga Se a barriga Do povo Está ficando vazia Gente Não tem Todo mundo Qualquer um Você quer ver O quanto a pessoa É ou não Humilde Né Não O quanto A fome Pode tornar Qualquer um Humilde Qualquer pessoa Humilde Não tem noção Já viu uma pessoa Que é muito arrogante Prepotente Quando ela está Passando Algum tipo de necessidade De fome Ou de sede Gente A pessoa fica Numa humildade Eu conheço aqui Uns aqui Que vou falar Para você Nossa Aquela humildade Aquela coisa Aquela Melan 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 Cosidade Né Fala Realmente A fome Eu né Já senti Também isso Mas Eu acho Pelo menos Eu acredito Que eu nunca fui Assim Arrogante Né De De nariz empinado Essas coisas O que vale Mesmo Não é o nosso Testemunho Né O que vale É o testemunho Do próximo Do que os outros Vem Sobre a gente Eu posso chegar aqui E falar um monte De qualidade Eu tenho E as pessoas Não veem em mim Se as pessoas Não veem Essas qualidades É porque Eu não tenho Mas É A tal da fome Ela mexe Mesmo A tal da fome Mexe Mexe Muito E se o povo Começar Sentir essa dor Aí na barriga Os dias do barbudinho Pode ter certeza Que estarão Contados Eu acho Que já está contado Né Eu acho Eu acho Que Se ele conseguir Terminar Os quatro anos É O povo nunca mais Nunca mais Vai querer saber Do barbudinho Pode Pode até Querer algum outro Canhoto Infelizmente O povo pode sim Poder Colocar um canhoto Aí No lugar dele Né Mas Ver ele Eu acho Que nunca mais Nunca mais O povo vai querer Ver o barbudinho A maioria Né Vai ter muita gente Aí que É comprado Por narrativas Mas eu acho Que a maioria Da população Brasileira Está sentindo O peso Né Vídeo Na própria Entrevista Aí No próprio Palanque Do barbudinho A pessoa falando Que não Cada semana Que ela vai no mercado Ela sente A diferença Sente E Não está conseguindo Comprar mais A mesma coisa Aí eu senti Isso Exatamente No ano passado Gente Esse ano também Mas quando a gente Sente o baque Né Esse ano Estou sentindo ainda Essa Esse peso Na Na No preço Das coisas Mas o baque Aquele baque Aquele choque Assim Eu senti no ano passado Falei não Não é possível Ano passado Eu ia Né Com isso aqui Fazia tal Ano passado Eu conseguia viver Com esse Valor aqui Esse ano Não Tem alguma coisa Errada Eu falei Caçava lá Estou gastando demais Estou fazendo Alguma coisa Estou Estou gastando Aí eu ia olhar lá Não Ia olhar lá Não Está Está equilibrado Está equilibrado Está equilibrado Mas o que está acontecendo O preço Das coisas Aumentaram Muito O preço das coisas Aumentaram O dinheiro Também sumiu Do mercado O dinheiro sumiu O dinheiro sumiu Ele está concentrado Em poucas mãos Ele não está circulando O dinheiro Ele não some Né gente O dinheiro Ele está na mão De alguém Em toda crise Em toda crise O dinheiro Ele não some Ele vai ser Concentrado Nas mãos De uma única Pessoa Poucas Únicas Pessoas Né A gente viu Aí mesmo Em 2020 Ali Quem ganhou Muito dinheiro O pessoal Da bolsa Bolsa de valores Poucas pessoas Conseguiram Prever O que ia acontecer Com aquilo tudo E aí Entraram em short Depois compraram Novamente Short é venda Né A pessoa compra Uma venda Então Quanto mais cair Mais ela ganha Dinheiro Depois ela Lá embaixo Ela compra Mesmo Para subir E foi o que aconteceu Então muita gente Ganhou dinheiro Com isso Big empresários Vamos supor Em outras áreas Aí né De Negócio Dinheiro Foram Dinheiro do mundo Foi para a mão Desses caras Né Da picadinha Aí Então o dinheiro Sempre Ele vai se concentrar Na mão De alguém Ele nunca Ele nunca Vai sumir Da Passa Assim Né Tem que Tá me ligando Uma hora Dessa Gente Vou até Encerrar Aqui